Fala aí galera, beleza? LFernandoGamer pra mais um Gameplay galera Lembrando que está gratuitamente essa DLC de Shiner Rising Não sei se é assim que fala, grátis, acho que até dia 5, dia 8 aí desse mês de agosto galera Trazendo aqui pra vocês a primeira vez em Serra de Gilling Como eu sou premium Nossa, já comecei morrendo E é isso aí, mais um Gameplay no canal, eu estou trazendo de AN94 E acho que eu estou de M1911, é isso aí, vamos lá, vamos recomeçar aqui Na Eco, olha que lindo esse mapa galera Você é louco, cachoeira? Nossa, nossa senhora Que louco hein Nossa, muito louco galera Tem cara aqui ó Eita Vamos salvar Ai carai, ai carai Nossa, não deu, nossa, deu o Double Kill galera, que delícia Múltipla eliminação Múltipla eliminação, já começamos bem hein Mal e bem né Pra variar, nossa, curti esse mapa aqui hein Não é por nada não, vamos defender Vamos defender Que bagulho aqui tá Olha lá, olha lá Ai Mentira mano Batedor, filha da puta Sozinho não consegue defender com tudo isso de cara vindo Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 Vixe Maria Muita gente galera Vamos nascer, vamos nascer aqui Mais um Do pai Vamos pôr aqui um pacotinho Mais um Vamos tentar matar Fazer o limpo aqui galera Ai, pera aí Vamos se esconder Cadê os caras pra me ajudar Ah galera 5 barra 3 Esse helicóptero na minha orelha aqui Tá me fodendo Nossa, que louco hein Levei em o que? 3 ali? Foi Que show, que show Começo tenso Hum, não Não acredito que eu nasci aqui Cara Se ele entrar aqui Ele vai levar Ae Vamos, pera aí Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, maluco Que louco hein galera Nossa Muito lindo Galera Não tinha jogado nesse mapa Aqui é a primeira vez no canal Elie Fernando é a primeira vez jogando também Nossa senhora mano Tá lindo demais Cê é louco Cacharante cê vai caralho Ô maluco louco Vamos no pé 2 Então eu tenho que me basear pelo mapa Muito da hora galera Muito lindo Paguei um pau E ó, tá gratuitamente Pra quem não é prêmio Esse mapa aqui hein galera Acabando de tomar controle Do objetivo Vamos subir aqui Nossa senhora Que isso Cachoeira Olha aí Olha aí Que lindo Vamos subir aqui agora Esse cara tá indo pra lá Ó Ó Charlie Charlie Bravo Pega porra Tem munição Charlie Alpha 120 metros Ai Descer por aqui mesmo Nossa Muito louco galera Esse mapa Cê é louco Quero subir aqui Deixa eu ver se consigo subir Consegui subir não Lindo, lindo, lindo Lindo demais Vamos pra Alpha Vamos virar essa porra aqui hein Vai, vai, vai Segura aí Segura aí cara Olha aí Que eu vou olhar aqui ó Ver se não tem ninguém Beleza Ô galera Desculpa aí É só eu gravar Começa essas coisas Dá munição aqui ó Mais lindo Mais lindo, lindo, lindo Gostei, gostei Olha aí Que lindo Cê é louco Cachoeira Cê é louco Mano Tá da hora Esse mapa aqui Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Acho que a gente corta o caminho Eco Tá com os metros Nossa Caverna Que louco galera Cê é louco Cachoeira Ó Tem um avião ali No mapa ali ó Ai Aê Deitou Muito bom Muito bom Conquista pequena hein 32 Verso 32 Hein galerinha Aquele like Aquele like pra fortalecer aí Ajudar na navegação do canal do vídeo Ai caralho Tem que tá aqui ó Vamos descer por aqui Tem um L aqui ó Os caras nascedam junto Aê Dá pra ficar aqui de boa Já vamos pegar a motinha aqui Vai fio vai Vamos defender a C Vai 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 Cara ruim, velho. Ó ele, ó ele. Ó ele aqui. Aí, caralho. Aí, ó. Fudeu. É, galera. Deixa aquele like que ele favorita aí. Pra ajudar na navigação do vídeo do canal. Se você for novo, inscreva-se pra muitos gameplays. E é nóis. Vamos nascer aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos fazer bandeira. É meu, pô. Vai roubar minha kill nada, rapá. Vamos salvar um humilhante aqui. Ó. Nossa. Explodiram, maluco, velho. Ó, tamo virando, hein. Alpha. Então vamos pra Alpha. A galera tá indo lá uma parte. Vamos pra cá. Alpha. Vixi, pra subir ali vai ser tenso, hein. Que da hora, mano. Não sei se vocês perceberam, mas eu mudei minha mira, galera. Minha mira tá amarelinha agora. Tá da hora. Tá linda minha mira. Deixei a amarelinha. Ficou da hora, né. Ó, essa N-94 aqui é muito boa, hein. Tem um cara vindo aqui, ó. Levanta, filho. Vamos salvar a outra aqui, ó. Vamos ficar aqui. Pera aí. Nossa, minha vista embaçou tudo agora, galera. Salva o cara aí. Tem gente aí na frente. Aê. Vamos, 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 vamos virar essa porra. Delta. Delta tá ocupado. Delta tá 150 metros daqui quase. Descendo pra direita. Vamos por aqui, ó. Vamos virar, vamos virar. Falta muito pouco. Lá, lá, lá. Lá embaixo, lá embaixo. É meu, é meu. Eu que vi, pô. Aê, é sorte que o pai tá aqui, hein. Ó as costas, pô. Ninguém curtindo, olhando as costas. Nossa, vai se ferrar, mano. Estamos entre os 10? Estamos. Tá bom. Pra mim tá ótimo. Virando, virando. Vamos virar. Pra variar. Ganhar mais uma de virada é mais gostoso. Chega aqui assim, ó. Segura aí, filho. Segura essa porta. Isso. Cadê, cadê? Não deixa os caras invadir, não, mano. Cadê, cadê? Tá tensa aqui, galera. Vamos subir por aqui, dá? Não dá, não. Não. Vamos que vamos. Mapa show. Mapa top, mapa lindo. Pela primeira vez no canal, ele já tá jogando bem. Nem conheço o mapa, já tô assim, já. Esse cara deve falar, Fernando, mal visto. Ó, conhece o mapa, tá? Aê. Nossa, salva eu, salva eu, salva eu, salva eu. Puta, era pra mim derrubar esse cara aí, velho. Salva, 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 salva. Putz. Vai, cara. Vai, cara. Vamos, vamos. Vou pegar aqui, ó. Aqui, é nóis. Ah, na cabeça, porra. Chupa a granada. Pega. Olha, não pegou. Tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Cuidado. É nóis. Aí, 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 na frente. Galera, eu curto demais. É, é, mapa no floresta, mano. Nossa, eu pago um pau, mano. É achapado. Ó, não conseguimos virar, hein. Os caras não... Perdemos o controle do seu objetivo, Deus. Não, não, não. Tem os caras aqui, mano. Tá pancado aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou ficando por aqui. Foi da hora trazer essa gameplay. Não joguei muito bem, mas... Nossa, apertei aqui. Foi sem querer. Ó, mas ficamos aí, o quê? Positivo. O importante é ficar positivo, ó. 11 barra 8. E, tipo, eu entrei no meio da rodada, ó. Fiquei entre os cinco primeiros da minha equipe. Até fui melhor do que o outro lado lá, ó. Se for ver. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu, falou. Fui! Tchau, 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 tchau.